Quatro vezes seguidas um All-Star, uma vez membro do terceiro time All-NBA e um dos maiores jogadores da história do Charlotte Hornets. Kemba Walker hoje está fora da NBA e nem mesmo no time francês onde ele joga o armador tem alguma relevância. Afinal, o que aconteceu com o nosso Kemba Kemba Kembinha? O ano era 2011, terceiro ano de Kemba Walker jogando por Connecticut. Com esse step-back incrível no último segundo com o jogo empatado, Kemba Walker acertou o arremesso da vitória que garantiu o triunfo de UConn para cima de Pittsburgh. O armador começava a se tornar conhecido no cenário nacional. Alguns jogos depois, seu time seria campeão da NCAA com Kemba Walker sendo o principal jogador do time. Logo depois, inscrito no draft de 2011 da NBA, o armador foi selecionado pelo então Charlotte Bobcats na nona escolha da primeira rodada. Ali começava a carreira profissional de Kemba Walker aos 21 anos de idade. Seu primeiro ano na NBA foi difícil, disputando a posição de point guard do time com o DJ Augustin, Walker foi titular em 25 dos 66 jogos do time na temporada, com médias de 12 pontos e 4 assistências. Mas a questão nem era essa. O time em si era péssimo. Com apenas 7 vitórias e um aproveitamento de 10,6%, o Charlotte Bobcats de 2011 e 2012 é o pior time da história da NBA nesse quesito. As coisas melhorariam nos anos seguintes. No seu segundo ano na Liga, Kemba foi titular incontestável do time, começando todos os 82 jogos. Com 18 pontos e 6 assistências por jogo, ele ganhou até alguns votos para o prêmio de Most Improved Player, o jogador que mais evolui ao final da temporada. Aproveita o embalo e curte esse vídeo por vavão aqui. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí, pô! Em sua terceira temporada em Charlotte, All Jefferson chegou para reforçar o time. E que reforço! O time saltou de 21 para 43 vitórias, o Big All ficou em oitavo na votação para MVP, e os Bobcats conseguiram uma classificação heróica para os playoffs. Ok, eles seriam varridos pelo Miami Heat de LeBron James na primeira rodada, mas Kemba Walker já sentia pela primeira vez o gostinho de disputar a pós-temporada. Para 2014 e 2015, o time voltava a se chamar Charlotte Hornets e tentava um retorno aos playoffs, algo que não aconteceu. All Jefferson caiu de produção, os jovens Marvin Williams e Michael Keith Gilchrist evoluíam lentamente, e o time tentou desesperadamente se reforçar na trade deadline trocando por Mo Williams. Mas não deu. Apesar de mais uma boa temporada de Kemba Walker, os agora Hornets conseguiram apenas 33 vitórias e ficaram de fora dos playoffs. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Bunshakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, beisebol e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte inferior da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. As regras estão no banner aqui abaixo. Façam seus cadastros agora e divirtam-se, mas lembrando, apostas apenas para maiores de 18 anos. Ok? Em 2015-16, Kemba Walker deu o salto que todos esperavam. Sua média de pontos subiu para 21, seu aproveitamento da linha de 3 pontos chegou a 37% e o armador ficou em segundo lugar na votação para Most Improved Player, atrás apenas de CJ McCollum. Com 48 vitórias, os Hornets se classificaram para os playoffs em sexto lugar, com a mesma campanha do terceiro colocado Miami Heat. Em uma série equilibrada, que foi decidida apenas no sétimo jogo, o time de Charlotte foi eliminado. Nas três temporadas seguintes, atuando em Charlotte, Kemba Walker seria um all-star em todas. Ele se consolidava como um dos grandes armadores da NBA, mas o time não ajudava, ficando sempre de fora dos playoffs. Na última temporada de Walker em Charlotte, 18-19, ele ficou no All-NBA Third Team, tendo uma média de 25,6 pontos por jogo na temporada. Aos 28 anos, Kemba Walker vivia o seu auge técnico e físico, mas a frustração era evidente, pois o time não era competitivo. Na off-season de 2019, Kemba Walker era um free agent. Através de um sign-and-trade, o armador assinou um contrato de 141 milhões de dólares por quatro anos e se tornou o substituto de Kyrie Irving no Boston Celtics, um dos melhores times da NBA naquele momento. Agora sim, pela primeira vez na carreira, Kemba teria a chance de brigar por um título da NBA na sua nona temporada jogando na Liga. Em uma temporada confusa, que foi interrompida pela pandemia e depois retomada na bolha de Orlando, Kemba Walker jogou muito bem. Ele foi selecionado para o seu quarto All-Star Game seguido e, na temporada regular, teve média de 20 pontos por jogo, mesmo dividindo os holofotes com as estrelas Jason Tatum e Jalen Brown. Conquistando 48 vitórias em 72 jogos, os Celtics se classificaram em terceiro lugar na Conferência Leste. Na primeira rodada dos playoffs, uma varrida para cima dos Sixers de Joel Embiid. Com isso, Kemba Walker, pela primeira vez na carreira, vencia uma série de pós-temporada. Nas semifinais do Leste, classificação heróica para cima do Toronto Raptors no jogo 7. Contudo, nas finais de conferência, os Celtics acabariam eliminados pelo quinto colocado Miami Heat, que vinha em uma campanha surpreendente, liderado por Jimmy Butler. Em 2021-2022, os Celtics tiveram uma queda brusca, ficando com uma campanha de 50%, 36 vitórias e 36 derrotas. Com o sétimo lugar no Leste, o time foi facilmente eliminado pelo Brooklyn Nets por 4x1 na primeira rodada. Kemba Walker sequer entrou em quadra nos últimos dois jogos da série devido a uma torção no joelho e ali estava encerrada a passagem do armador pelo time Celta. Isso porque, na off-season de 2022, os Celtics colocaram Kemba Walker em um pacote para trazer All Horford e, então, no Oklahoma City Thunder, de volta a Boston. Não se encaixando na linha do tempo de OKC, uma franquinha em reconstrução, Kemba Walker negociou o buyout, ficando livre para assinar com qualquer equipe. Nascido no Brooklyn, ele acabou acertando com um dos times da sua cidade natal, o New York Knicks. Após começar a temporada como titular, Kemba foi afastado da equipe e ficou 10 partidas sem sequer entrar em quadra. Porém, de volta à rotação após a lesão de Derrick Rose, ele retornaria de uma forma triunfal. 29 pontos contra seu ex-time Boston Celtics, 21 contra os Pistons, 44 contra os Wizards e um triple-double no jogo de Natal contra os Hawks. De quebra, Kemba Walker levou o prêmio de jogador da semana da Conferência Leste. Infelizmente, para ele, esse seria o último bom momento de sua carreira na NBA. Walker e os Knicks chegaram a um acordo e, em fevereiro de 2022, Kemba foi afastado definitivamente do time. Na temporada seguinte, 2022-23, o armador ainda jogaria nove partidas pelo Dallas Mavericks, as suas últimas nove como um jogador da NBA até o momento. Sem mais ofertas da NBA, em julho de 2023, Kemba Walker cruzou o Oceano Atlântico e assinou com o Mônaco, time francês que disputa a Euroliga. Contudo, o desempenho no basquete europeu não é bom. Até o instante que grava esse vídeo, ele já disputou 19 partidas pelo Mônaco, com apenas quatro pontos, um rebote e uma assistência por jogo, ficando 12 minutos em média na quadra. Com esse desempenho discreto, é pouco provável que Kemba Walker volte a ter uma chance na NBA. Ele ainda está para completar 34 anos de idade. Walker, a princípio, encerra sua passagem na NBA com 750 jogos disputados em 12 temporadas. Com 12 mil e nove pontos, é o maior cestinha da história do Charlotte Hornets. Também é quem mais acertou cestas de três pontos na franquia, 1.283. É o segundo em assistências, o terceiro em roubos de bola e o oitavo em rebotes. Ele também é o jogador que mais fez pontos em um jogo com a camisa dos Hornets. Foram 60 em um duelo contra o Sixers em 2018. Para encerrar, quais os motivos da queda brusca de Kemba Walker? Não há um motivo específico. Eu diria que uma combinação de idade, com características de jogo para a NBA moderna, ele nunca foi um bom defensor, e algumas lesões no joelho que definitivamente atrapalharam ele ao longo da carreira. A competitividade hoje na NBA é muito grande e, aparentemente, o momento de Kemba Walker na liga se encerrou. Obrigado mais uma vez pela audiência e nos vemos no próximo sábado, 11 da manhã. Até lá!